É madrugada Amanhã cedo eu estarei bem distante O mundo novo é uma nova caminhada Levo comigo saudades desse lugar Os companheiros da seresta em madrugada Lá bem distante é quando a saudade chegar Do violão procurou de desfarçar Novo horizonte, novo ar e novas flores Entardecer, novas noites vão chegar Novas estrelas vão brilhar em novas noites Em madrugada nova lua clarear Adeus, você, as perguntas em mim esteve Bom, madrugada meu adeus eu vou te dar Eu sinto agora que meus olhos estão chorando É sentimento daqui eu me ausentar Você que foi companheira de verdade Bom, madrugada adeus pra não mais voltar Em novo lar com a minha companheira Deixo pra trás você linda madrugada Sei que não posso mais cantar em serenata Já sou casado e não posso te acompanhar Deixo pra outro sua bela companhia Bom, madrugada que nós vai separar Eu sinto agora que meus olhos estão chorando